Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje nós precisamos falar de O Acampamento Sinistro de 1983. Então vamos lá! O Acampamento Sinistro, ou Slippery Camp, foi escrito e dirigido por Robert Ritzig e o filme é bem interessante. Ele basicamente conta a história de um acampamento, onde um assassino vai matando os campistas e os monitores do acampamento. O filme segue um pouco da pegada de Sexta-feira 13, mas com um diferencial bem curioso. O filme conta a história de um grupo de campistas que vão para o acampamento Arauque. Dentre os campistas estão Angela Baker e o primo da Angela, Rick, interpretados por Feguissa Rose e Jonathan Thiesten, respectivamente. Angela é uma garota tímida, quieta, que não participa das atividades junto com as outras meninas, então ela recebe muita implicância das outras meninas justamente pelo fato de ela ser quieta e calada. O Rick é um dos poucos que defende ela dessas pessoas que vivem praticando bullying com a Angela. Em contrapartida, o assassino resolve matar várias pessoas específicas do acampamento. A priori, o assassino mata todo mundo que implica com a Angela. É como se fosse um padrão. Alguém vai, implica com a Angela, o Rick vem, defende a Angela desse implicante e logo depois essa pessoa foi assassinada. Então é um padrão que segue o filme todo, né? E dá a entender que a Angela ou o Rick são os assassinos. Então é uma ideia bem interessante. Mas qual é, então, o principal problema do filme? É o clichê. O filme é recheado de clichê. Ele tem as mortes mais ridículas de um filme de acampamento sangrento. Como, por exemplo, um cara vai no banheiro. O banheiro, né, no boxe, é aberto embaixo, em cima e tem uma janela atrás. O assassino joga um ninho de cabas ali, de vespas, percebendo que a porta estava trancada. Em vez de sair pela janela, de pular por cima do boxe ou sair por baixo, ele resolve ficar ali mesmo, ser picado pelas abelhas e morrer. Então, são esses tipos de mortes que vocês vão ver ao longo do filme todo. O cara está ali embaixo do barco e, do nada, o assassino vem, afoga ele e ele só levanta o braço para cima e se deixa morrer afogado. Foi quase um suicídio. Então, as mortes desse filme são realmente bem ridículas. Com exceções de uma ou outra que são até interessantes, tá? Então, para mim, esse é o principal problema do filme, tá? O clichê, porque as mortes são bem ridículas. É difícil acreditar que uma pessoa consiga morrer daquele jeito. E a única justificativa que tem para o assassino matar esses personagens é que eles são muito burros. Só por isso mesmo. Então, é uma pena nesse sentido. E qual é o ponto positivo desse filme? Provavelmente, o maior dele, né? É justamente o final dele. E quando eu falo final, gente, eu estou falando, assim, do último minuto. Literalmente, sabe? O filme tem 59 minutos de duração. O minuto número 58 é aquele que dá aquela reviravolta que te deixa meio que impactado, sabe? Não é assustador. Não chega a ser assustador. Mas é muito bizarro. Por mais que tu descubra quem é o assassino antes da hora, tu ainda vai se surpreender com o assassino. Então, é genial. Eu, particularmente, achei genial aquela reviravolta. Não é à toa que o final de Acampamento Sinistro tá entre um dos mais impactantes dos filmes de terror. Vale muito a pena ver o filme inteiro pelo final. Então, gente, por favor, não vão no YouTube, se vocês ainda não viram o filme, tá? Não vão no YouTube assistir esse final. Assistam o filme tudo. Assistam o conjunto completo. Porque o filme, apesar de ter mortes ruins e tudo mais, ele serve de base pro final. Então, é bem interessante isso. Ver só o final do filme ali não é uma experiência bem legal. Pode estragar a experiência, inclusive. E, além disso, o filme aborda temas que, pra época em que ele foi feito, é bem curioso, digamos assim. O primeiro tema foi a homossexualidade. Existe um momento ali de homossexuais tendo relações. E, inclusive, em determinado momento tem crianças vendo os dois homens tendo relações. Então, é um pouco controversa, porque em 1983, né? Existia uma mentalidade bem diferente das dos dias atuais. Então, realmente foi uma coisa bem inusitada de se ver no filme daquela época. Ao mesmo tempo, bem corajosa, né? Mas, sim, outra situação bem curiosa que o filme aborda é a pedofilia. Essa situação não é bem aprofundada no filme. Não dão o devido cuidado pra esse tema que, infelizmente, acontece muito nos dias atuais. Mas, tá ali escancarado, inclusive, tá? É mostrado nitidamente que existe um pedófilo ali, no meio de um bando de crianças. Então, é uma situação complicada. E o filme não abre discussões sobre esse tema, entende? Ele tá ali e acontece a situação com ele e acaba. Outra situação também bem controversa que o filme aborda é o bullying. Esse eu já acredito que ele aborda muito. Que tá direcionado à Angela, que é a protagonista do filme, né? Então, a Angela, por ser quieta, por ser diferente das demais, sofre todo o tempo. Seja na mão de alguns monitores ou na mão das colegas de acampamento, né? Então, é uma situação bem intensa. Em certos momentos, dá pra entender por que o assassino mata alguns personagens. De novo, gente, não tô dizendo que é justificável, só dá pra entender por que ele mata. A Angela é ali quieta o tempo todo. E, do nada, vem uma pessoa e resolve implicar com ela. Então, é bem chato, é bem injusto. E, quando essa pessoa morre, é meio que bem feito. Quem manda ser um otário durante o filme todo, sabe? Então, é mais ou menos isso. E, também, existe a questão da crise de identidade. Essa já é um pouco subjetiva, tá? Não tá escancarada, mas dá pra ver que existe esse tema dentro do filme. Pra quem analisar mais criticamente falando. E, é interessante. Alguns filmes já abordaram esse tema. Inclusive, filmes bem recentes, eu diria, né? Bem recentes. E, eu não vou falar muito disso. Mas, é bem legal, é bem interessante se parar pra refletir nas ideias. Então, Slippery Camp é um filme fraco, que tá ali na média. Mas, que tem temas, aborda situações muito impactantes, muito pesadas. E, tem o final, uma reviravolta, muito grande. Muito, assim, mirabolante. Então, eu acho que Slippery Camp é um bom filme de terror. Por causa desse final. Tipo, se eu dou nota 5, aumento pra 7,5. Justamente por causa daquele final, sabe? É aquele filme que tu vê o filme todo e fala, gente, que besteira. Aí, vê aquele final e pensa, caramba, que final louco, sabe? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não viram o filme, vão lá, assistam. Existe um problema, tá? De título brasileiro. Porque, Slippery Camp 2, tá como acampamento sinistro. Então, vocês precisam tomar cuidado. Porque, se vocês colocarem acampamento sinistro, é capaz de estar o segundo filme e não o primeiro. Pra confirmar que é esse filme aqui, procura acampamento sinistro e bota a data 1983. Que, com certeza, deve sair. Esse filme também merece crédito, justamente pela Felícia Rose. Ela tem alguma coisa no olhar, sabe? Eu gosto muito, assim, é um olhar profundo, sabe? Eu gosto disso. Então, é um filme que vale a pena assistir, sim. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!